Essas imagens são de uma época em que num feriado como hoje, o clube promovia festas e a movimentação era intensa. Sempre de casa cheia, o lugar marcou uma geração. Hoje, o que caracteriza o espaço é a total degradação. Tem mato e lixo pra todo lado. O Grêmio Lítor foi fundado em 1931. Já foi palco de muitos bailes e já fez a alegria de muitas famílias. Hoje, em completo abandono, o local se deteriora cada dia mais e serve até de abrigo para animais. Nesse espaço, funcionava a boate. Aqui era a administração. E o salão onde aconteciam os melhores carnavais da cidade? Tudo destruído. Só os escombros no chão. A piscina virou um buraco cheio de lixo. Seu Orisvaldo sempre entra no sítio pra pegar estrume para as plantas. Um dia, ele frequentou o clube e lembra de como o local era bonito. Nos tempos bons, vários carnavais eu frequentei aqui bom. Aqui era uma maravilha. Aqui no Lítor, carnaval foi bom, festas boas. Sempre aqui, o tempo todo aqui foi bom. Hoje está nesse abandono aqui, ó. A situação do espaço só não está pior, porque alguns jovens se reúnem para praticar esporte nos finais de semana e feriados. E a movimentação acaba afastando meliantes do local. Precisa fechar e só essa coisa. Está em sinal de abandono e aí se depara numa situação ruim nesse aspecto. Esse espaço onde funcionava o Grêmio Lítero foi vendido num leilão no ano de 2010. O atual presidente do clube não sabe informar quem arrematou o local. O Lítero continua funcionando na sede, localizada no centro de São Luís, próximo à Praça João Lisboa. O presidente explica que o bom imobiliário na capital e com a construção de grandes condomínios, que hoje oferecem áreas de lazer, seria inviável sustentar aquela área. Atualmente, o clube busca investir em oferta de serviços que possam ajudar os associados e a população em geral, como assessoria jurídica, organização de times esportivos e a realização de eventos variados. Com a mudança de costumes, mudança de costumes que aconteceu na sociedade, aqueles espaços daqueles clubes antigos, naquele formato em que era, por exemplo, uma sede do Lítero, no Anil, foi ficando mais difícil. Por quê? Porque os novos condomínios foram oferecendo para as pessoas aquilo que o clube oferecia antes, ou seja, espaço de lazer, piscina, campo de futebol, campo de vôleibol, basquetebol, enfim.